A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 12 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis, Batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando pede um peixe? Ora, se vós que sois mal sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, Dará coisas boas aos que lhe pedirem, tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Querido irmão, querida irmã, que bom saber que Deus só quer coisas boas para nós. Deus é incapaz de querer o mal, é altamente consolador, saber que nosso Senhor só quer o bem para os seus filhos. E essa irradiação do bem que existe em Deus, e Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo, Isso vai ao encontro das outras pessoas, ao encontro de todos nós. E Deus pode fazer alguma coisa por nós? Rezamos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Deus é Todo-Poderoso. Eu posso pedir e encontrar a acolhida, tem guarida no coração de Deus o meu pedido, E Ele pode intervir na realidade humana? Pode. Só que nós quando queremos intervir na vida das pessoas, Com muita frequência violamos a dignidade, o espaço, a liberdade dos outros. Deus não, Deus consegue agir e age sem violentar a nossa liberdade. Ele tem os seus caminhos, por isso nós chamamos de providência de Deus. Deus que nos dá aquilo que é bom, o Pai do Céu que dá só coisas boas a quem lhe pede. Viver a palavra no dia de hoje é assegurar e reforçar a nossa consciência do amor pessoal de Deus E que a nossa oração seja feita com mais confiança, Sabendo que Deus só pode querer o bem para os seus filhos. É a palavra de vida eterna. Amém.